Faltando 9,40 Uma falta para a equipe da SF fazer a cobrança É a terceira falta Terceira falta cometida pelo time de Serafina Correia, é isso Rafinha? Terceira falta cometida pelo Entrejuiz E o Serafina Correia cometeu quantas faltas? Nenhuma Ainda nenhuma, é? Agora voltou o Caio de virada com o Diegão, o goleiro daqui errou Xande vai marcar, bateu para o gol GOOOOOOOL 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 Do Entrejuiz Futsal, torcedor do Sul do Brasil Erra o goleiro de Serafina Correia Agora sobra para o Xande Xande, Xande Bate firme e profundo no gol E coloca o sorriso dos nápis e alegria Alegria, alegria no coração da torcida do Entrejuiz Futsal E escreve no placar aqui do ginásio Marcelo Miozzi em Santo Ângelo Com garra, com raça, com alma, com sangue missioneiro para cima de Serafina Correia Um para o Entrejuiz Futsal, zero para a associação Serafina e Serafina Correia Aberto o placar do Serafina Correia Depois de várias tentativas O índio missioneiro abriu o placar na noite Saída errada do goleiro Diegão da equipe da SF Largou nos pés do Xande Que só teve o trabalho de fuzilar Mandou uma bomba para o fundo do gol Abrindo o placar Um para o índio missioneiro, zero a SF A primeira flechada da noite, Irani Já tinha chegado seis vezes o Entrejuiz Essa foi a sétima, né? E graças a um erro também do goleiro adversário Mas com méritos O Entrejuiz agora sai na frente do resultado, né? Do placar Já estava merecendo esse gol Já tinha passado da hora Como a gente falou ainda na transmissão É o gol com méritos também do Entrejuiz Que adiantou essa marcação E dificultou a saída errada também do goleiro Diegão de Serafina Faltando seis segundos Para terminar a partida, uma zero para o Entrejuiz Futsal Faltando cinco O goleiro Diego sai para o jogo Agora faltam cinco segundos Vem para a corta zaga Voltou para o Dixon Ajeitou Falta dois Falta um Vai zero a zero Terminou Terminou Acabou a partida do Marcelo Mioso Termina a partida em Santo Ângelo Entre o Giz Futsal e o Agrocampo Entre o Giz Futsal e o Agrocampo Vence pelo placar de um a zero Um jogaço pela Liga B de Futsal Um para o Entrefutsal Líder do seu grupo com 12 pontos Zero para a associação Serafina e Serafina e Correia Jogaço 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 A vitória do Médio Missioneiro O Rafael Ferreira e Leão Santos Paulinho, importante vitória Um jogo muito difícil Um adversário forte Que não havia perdido ainda também na competição E hoje jogando aqui com o apoio também do torcedor de Santo Ângelo Essa vitória é, Paulinho Primeiramente, boa noite Um baita jogo A gente já sabia que ia ser difícil A quadra é grande A gente não estava tanto acostumado Mas hoje a gente falou que não tinha desculpa Que a gente tinha que ganhar Tinha que fazer os três pontos Porque a gente precisava desses três pontos Graças a Deus aí conseguimos Chico, por gentileza aqui na Rádio Santo Ângelo Primeiro, parabéns pela vitória E pela atuação, né? Os três pontos importantes E manter o índio na liderança do grupo Com certeza, né? Eu acho que o fator local Por a gente estar acostumado a jogar Uma quadra com as dimensões menores que essa aqui A gente se portou bem E mostrou que o nosso time está numa crescente Fomos infelizes no jogo lá em Serro Largo Alguns lances que a gente poderia ter decidido No primeiro tempo Mas é coisa que passou Nosso time botou a cabeceira no lugar Consciente de que nós precisávamos da vitória Tanto é que o jogo, vocês viram como foi, né? É 1x0 E no futsal 1x0 Que tu consiga levar até o fim É mérito de toda a equipe Bom, a gente escolhe sempre o craque da partida, né? Entrega um troféu no final do jogo E hoje você foi escolhido aí pela nossa equipe esportiva Pela sua atuação Também pelo seu sacrifício Que você relatou aí no nosso intervalo, né? Parabéns E estou te entregando aqui o troféu da Spider-Bet Você pode mostrar lá pro pessoal que está em casa Craque da partida, Chico, parabéns Obrigadão, agradeço Mas é como eu sempre falo Eu não ganho nada sozinho Como você está vendo os jogadores aí, ó Estão tudo indo para o vestiário, tudo machucado E dói aqui, dói ali E agora a gente descansar Terça-feira temos treino Quinta treino E assim vai para o próximo jogo Agradeço de coração mesmo por ser escolhido Obrigadão Só me confirma, é 44 anos, Chico? 44 44 Tá bom, obrigado, parabéns O goleiro Chico aí do Entregis Futsal Agora a gente só aguarda aqui o técnico Fabinho Ah, está aqui o Fabinho, ó Vamos fazer o registro já com o Fabinho Reclamação aí, Léo Santos Reclamação do pessoal aqui da... Contra o árbitro aqui, né? O pessoal da SF Aqueles que estavam falando ali que foi relatado na súmula, né? Agora a segurança foi chamada aqui É o Ceará que está ali ou não? Não, não, não é o Ceará É alguém da comissão técnica que veio junto com a SF Estou com o Fabinho aqui já Ok Vamos lá então Fabinho, pode dizer dessa vitória importante, né? Hoje jogando aqui em Santo Ângelo Mas também com o apoio desse torcedor que veio de Entregis para cá O torcedor de Santo Ângelo E os três pontos que mantém o índio na liderança Cara, essa semana inteira eu falei para os guris que... A qualidade da equipe deles Que ia exigir muito da parte defensiva nossa Da entrega dos jogadores também Porque nós com o plantel reduzido Então é só agradecer os jogadores pelos que eles fizeram Acreditarem até o final do jogo que a gente poderia Enfrentamos a equipe que não tinha perdido ainda na competição Mas como eu falei para eles Para a gente chegar no objetivo que a gente quer A gente tem que ganhar todas as partidas em casa Então se foi de 1 a 0 O importante é os três pontos E a maduridade na parte defensiva que a gente teve Numa equipe que exigiu muito nossa Hoje a equipe perdeu mais um jogador por expulsão que é o Léo, né? Perdeu o Chaves na rodada anterior no clássico Hoje perdeu o Léo E a gente observa também aqui o desgaste de alguns atletas O Chico relata que tem uma lesão, né? Que joga muitas vezes com injeção E o Xande fazendo um tratamento no pós-jogo aqui Já também com a Vanusa, Fabinho É, a gente está com o plantel bastante reduzido A gente tem o Batatinha que chegou depois A gente está incorporando aos poucos E... Então é sempre, né? Temos o Fabinho fora O Chaves fora O Xande meia boca O bigode sentido também O Chico também Mas eu acho que campeonato é longo e é isso A gente sabia da situação que tem E... Enquanto nós tivermos força A gente vai indo, vai indo Mas o importante é que equipes assim A gente não pode perder ponto em casa Porque isso é uma equipe que vai tirar ponto de muita gente fora de casa Então... Como eu falei Agradecer ao público que compareceu aí E... E também agradecer aos atletas pela entrega E a importância de se manter na parte de cima da tabela, né? Para depois decidir em casa os matam Ah, com certeza, né? O objetivo nosso é chegar entre os dois primeiros E para isso é ponto a ponto, né? Então... De 15 disputados Fizemos 12 Ah... Temos uma partida agora muito difícil fora de casa Né? Tem a situação da viagem Ah... Temos o retorno do Chaves Perdemos... O... O... O Léo Mas a gente vai indo Vai indo, vai indo Vamos ver a estratégia que a gente vai montar durante a semana para a Bagé Dois treinos na semana, né Fabinho? Para a Bagé Isso Dois treinos, né? E aí agora Por pedido dos meninos Eles estão treinando toda quarta-feira também na Vanusa Aumentamos o período de treino ali na parte física Para a gente também recuperar E tentar melhorar Obrigado, parabéns Fabinho Valeu Técnico Fabinho do Entregis Futsal Conversando conosco Então o índio missioneiro Líder do grupo B Da Ligaúcha Série B Indo agora a 12 pontos, né? É importante Mais 3 pontos na tabela aí para o índio missioneiro De 15 pontos 12 conquistados até o momento Para pegar o registro de alguém da diretoria aqui, né? É, seria possível de repente Um número aproximado de torcedores aqui no ginásio, né Rafinha? Exatamente Presidente Ivan Está aqui o Marcel também O pessoal trabalhando na retirada dos banners aqui no ginásio, né? Presidente Ivan Primeiro, né? Parabéns pela vitória, né? E pela organização desse jogo hoje aqui Com apoio também da Prefeitura de Santo Ângelo E a comunidade aqui que se envolveu também Boa noite Boa noite Rafael Boa noite ouvintes da Rádio Santo Ângelo Sim, queremos agradecer a Prefeitura, né? Por ceder o ginásio para nós aí Pela parceria que fizeram conosco A gente quer agradecer todos os patrocinadores também Que vieram aqui de Santo Ângelo, né? A gente sabia que devia Algo assim Pelo tanto de patrocinador que a gente tem aqui Do município de Santo Ângelo Que nos ajuda, né? Mas jogo bom Jogo importante Vitória importante Nós precisava disso Após a derrota no Clássico lá em Cerro Largo Foi um jogo complicado Um jogo difícil O time de muita qualidade Muitos jogadores habilidosos Toda hora partiam para cima Mas o professor Fabinho E os jogadores aí estão de parabéns Fizeram uns treinamentos muito bons Durante duas semanas seguidas aqui na quadra Então isso aí foi muito importante para a gente Vocês já tem noção de quantos torcedores Estiveram presente hoje, presidente? A princípio, de acordo com o pessoal Que estava na portaria ali Em torno de 500 a 600 pessoas 500 a 600 pessoas É uma boa renda também para o time, né? É uma boa renda A gente sabia que trazendo o jogo para cá Tem mais público, né? Cabe mais gente no ginásio também E querendo ou não Isso ajuda financeiramente o time A gente tem as dificuldades de todos os times, né? Da liga Então a gente sempre procura recursos da forma que for Então uma renda Um público grande Uma renda grande ajuda também O cronograma de logística, né? Para a próxima rodada Que é longe É lá em Bagé É saída pela parte da manhã, presidente? Isso, saída pela parte da manhã A gente está vendo ainda A princípio pelas 9 horas da manhã A gente embarca Almoça no caminho E aí chega em torno das 4 e meia 5 horas lá Para ter um tempo bom de descanso Para os jogadores também Obrigado, parabéns pela vitória, presidente Obrigado, uma boa noite a todos Presidente Ivan Está aqui o Bizunga também Bizunga Então boa noite aqui na Rádio Santo Anjo A gente está acompanhando vocês também Você fazia reportagem aqui por Entrejuiz Agora a parceria retomada com a Super E essa é a vitória importante hoje aqui Boa noite aos ouvintes da Rádio Santo Ângelo Um abraço, meu amigo Irene Brun Está banando lá de cima Vitória importante Acho que soma-se 12 pontos Num campeonato que vai ser longo Sofrida a vitória de hoje, né? O time com dois falcos Mais uma expulsão do Léo Que é um importante Um jogador De uma qualidade física enorme Que ajuda muito o time, né? Então Mas Se somando Todas as notícias boas da semana, né? A gente conseguiu Trazer novos patrocinadores Parceiros A Rádio Volta também Que nos dá um alcance muito maior Do que nós tínhamos Só com a nossa TV, né? Então Tudo isso é importante Que o time Time Vitorioso Precisa um pouco de sorte também E essa semana aí Como dizia um amigo meu Os deuses do futebol Confabularam a favor da EF Então Volta a Rádio Se somam mais três ou quatro Grandes patrocinadores Que vão ajudar nessa campanha Rumo à Série Ouro 2024 Parabéns, Zunga Obrigado Aqui o Marcel também Fazendo o recolhimento aqui Do material do Entre Gis Porque aqui não é o ginásio, né? Do Entre Gis Então tem que instalar E desinstalar Todos os patrocinadores, né? Mas é importante Que o pessoal está vindo junto Então com o apoio Da Rádio Santo Ângelo aí Novos patrocinadores Que quiserem se engajar aí A equipe do Entre Gis Procure os membros da diretoria E também quem quer fazer aí A sua divulgação na Rádio Santo Ângelo Procure a nossa equipe esportiva Tá certo, Irani?